Bom dia pessoal, então nós paramos novamente hein, 251 aqui ó Ai ai, tá osso mano, tá osso Quando melhora um pouquinho, ai aparece os trambolhos ai, ai é, fazer a ultrapassagem é um sacrifício É o seguinte, R251, o que que ta acontecendo? Ela melhora, ó, que nem agora aqui ó, ta vendo agora? Parece que ela ta no esquema, ela de repente do nada parece umas panelas no meio da pista Tem que ficar ligeiro, ficar ligeiro, pra você sair fora dos buracos, entendeu? Eu não perdeu pra toda a direção Você fica correndo muito né, eu vinha a 120, meu maior buracão Ai eu tinha que ir, coisa de circuito, ficar pra direita e ir pra esquerda Ah mano, eu falei, olhei no meu carro do outro lado e falei, ir pra esquerda mesmo Ui, se eu passei naquele buraco, já era Enfim, vamos aqui, quando dá pra acelerar a gente acelera né Se é que aqui não nega fogo não mais Ficar esperto com a, aparece uma panela no meio da pista do nada Olha aí ó, vamos lá a gente, aqui ó E aí Três panelinhas, uma colada na outra Já se pega Três panelinhas, uma colada na outra Mas ainda assim Eu acho melhor Vir por aqui Do que ir lá pela Pela rota dos pecadores Teófio Teutônio Governador Valadares E aqui ainda assim Ainda assim pra ter vantagem Olha lá Olha a linha aí E aí E aí E aí Radar 40 40? Radar 40 Atenção Radar 40 Mais O lugar minha aqui Ficou No esquema Até de um Tem uma lombada Radar 40 Outro? Atenção Radar 40 Um pouco Mais um pouquinho Vamos ver Vamos ver 32 Tá bom demais Tá, tá Putinha aqui Moçada Não vou parar pra te dar carona Porque É passado Não vou parar pra te dar carona Amém. 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 Olha aí as panelinhas aí ó. Várias delas. Aí ó. Pra nem ficar muito colado no caminhão Porque Você não vê a bagaça Aí não dá tempo Você vê, não dá mais tempo de tirar Aí, ó Então é isso, pessoal Vou cortar esse vídeo aqui Que mais na frente ali Chega os buracos mesmo, lá Aí eu Eu boto a fumar, beleza? Tô ficando as paradas, hein? Tchau, tchau